Rola ao autore, onorevole Moreira, 5 minutos, prego. Obrigado, Presidente, Sr. Comissário, caros colegas. Esta é uma pergunta aprovada pela Comissão de Comércio Internacional e é na condição de Presidente dessa Comissão que eu me torno porta-voz da pergunta da Comissão INTA. É o seguinte o texto. As negociações comerciais com o Mercosul foram oficialmente relançadas por ocasião da Cimeira UE-Mercosul em 2010, após vários anos de interrupção. O objetivo consiste em negociar um acordo comercial abrangente. Desde então, porém, já tiveram lugar nove rondas de negociação. Até ao presente, as rondas têm-se centrado na parte normativa do acordo, não tendo ainda sido fixada a qualquer data para o intercâmbio de ofertas de acesso ao mercado, sem o qual não haverá nenhuma negociação real. Poderá a Comissão apresentar, de forma pormenorizada, o ponto da situação das negociações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul, decorridos mais de dois anos desde que as negociações foram formalmente reiniciadas? Poderá a Comissão identificar os principais obstáculos enfrentados nas negociações? Poderá a Comissão explicar os objetivos principais e indicar as perspetivas em relação à próxima Cimeira Ministerial entre a União e o Mercosul, prevista para o final de janeiro de 2013, a realizar em Santiago do Chile? A União Europeia é o principal parceiro comercial do Mercosul, representando 20% da totalidade do comércio daquele bloco e é também o primeiro investidor na região, com o estoque atual de investimento direto estrangeiro de mais de 200 mil milhões de euros. O Mercosul é o oitavo parceiro comercial da União. As exportações da União para a região têm vindo a aumentar, de forma estável, nos últimos anos, passando de 28 mil milhões em 2007 para 45 mil milhões em 2011. Uma notável subida. Portanto, todos os estudos indicam que faz todo o sentido tentar um tratado de comércio entre a União Europeia e o Mercosul, porque as potencialidades de crescimento de ambas as partes são notórias. Todavia, este dossiê parece amaldiçoado desde a origem. Iniciadas as negociações há mais de uma década, foram suspensas poucos anos depois, quando se verificou que não havia condições de sucesso. retomadas em 2010, na presidência espanhola do Conselho, para se estar agora de novo paralisadas. Sempre houve opositores dos dois lados a estas negociações. Mas os recentes desenvolvimentos do lado do Mercosul parecem tornar tudo mais difícil. As medidas proteccionistas e o anúncio da adesão de países claramente contrários à abertura comercial internacional do Mercosul não anunciam nada de bom para as perspetivas de abertura comercial daquele bloco. O Mercosul parece querer transformar-se numa economia virada para dentro de si mesma, sem participar no movimento de liberalização do comércio internacional. Na América Latina parece haver neste momento uma linha divisória correspondente aos Andes. Enquanto o México, a América Latina, a Colômbia, o Peru e o Chile têm manifestado a sua abertura comercial, nomeadamente com a União Europeia, com quem todos têm neste momento tratados comerciais, o Mercosul, o Brasil, a Argentina e os demais países do Mercosul continuam claramente fora deste movimento de abertura comercial. E as atuais dificuldades e a atual paralisação das negociações com a União Europeia parecem anunciar um fechamento de perspetivas para estas negociações. Portanto, a questão que queríamos que a Comissão elucidasse este Parlamento, e esta pergunta não tem nenhuma proposta escondida, nenhuma agenda escondida, é apenas para que ela nos elucide sobre qual é o seu ponto de vista, sobre se faz sentido continuar estas negociações, sobre se ainda há alguma esperança em que elas cheguem a bom porto, e se a União pode fazer alguma coisa para mudar os dados que estão em cima da mesa, e fazer com que, do lado dos nossos parceiros do Mercosul, haja uma real mudança de perspetivas que permita que estas negociações tenham alguma saída. De outro modo, é apenas continuarmos na ilusão de que as coisas podem mudar e gastarmos recursos que a Comissão e a União, apesar de tudo, não dispõe de forma a poder desperdiçar. Senhor Comissário, esta é uma discussão que importa à União, importa ao Mercosul, e creio que devemos levá-la muito a sério. Obrigado ao Sr. Berichterstatter. O Wort está agora do Comissário de Gürt. Obrigado.